Bem-vindos à nossa emissão em direto. Temos um jogo pela frente fantástico. Uma verdadeira matiné. Por isso, nem pensem em passar pelas braças, nem fecham os olhos. O tempo está bastante adequado à ocasião. Um céu azul, perfeito, pouco vento. Eu diria que nenhum vento ideal para a prática do futebol. O chamado desporto-rei. É uma visão fantástica. Um dos estados mais impressionantes nesta região do mundo. Vamos então dar o pontapé de saída. Vê-se tudo errado. Ruben Miquel. E tenta jogar comprido. Kriant tem a bola. Boa em Kriant. Tenta abrir uma brecha na defesa. Isolo. Vai sair o tiro. O Barretes estava lá. Entrega mais à direita. Ruben Miquel. Procura alguém na frente. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Ganha o lançamento. Continuamos sem ver bolos nesta partida. Kriant tem a bola. Passa muito perigoso. Opta pelo cruzamento rasteiro. Ruben Miquel. Mete mais para a frente. O vilante. Grande demonstração da posse de bola. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Kriant tenta isolar o colega. Vão tentar construir mais atrás. Mete por cima das defesas. E vai-se embora o perigo. Entra com tudo. Estamos quase no fim dos primeiros 45 minutos. E o marcador não mexe. Vira o jogo mais à esquerda. Bola longa para encontrar a desmarcação. Cruza para a marca de penalti. O defesa lhe chassa de primeira. A bola sai do treino do jogo. E a pinta para o final da primeira parte. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Futebol é ataque e defesa. E neste jogo tem sido muito importante o aspecto defensivo. Também existe arte em saber defender. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. E o esférico já mexe nesta segunda parte. Está tudo na mesma como o lesma. Nenhuma equipa conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo. Está um jogador pronto para entrar na partida. Vai entrar mais uma opção para o ataque. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. E vai fazer um passo comprido lá para a frente. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Manda uma bola comprida. A bola ultrapassa a linha. Nuno valente. Passe longo à procura de alguém. Cruza a bola. Estava lá para rechaçar o perigo. Cortou mesmo ali na pele. Intercepta o passe. Vem jogá-lo. Neste momento, os defesas estão a anular por completo os avançados de cada uma destas equipas. O jogo já vai na segunda parte. As equipas rematam um pouco. É o contra-golpe. Isola o colega com este passe. Joga a bola mais para trás. Pica a bola para trás. Cabeceia nas alturas. O guarda-rede esteve em grande. Criante e a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Passe muito perigoso. Bola no espaço. É perigo. Remate. Aí está. Agora o importante é a equipa manter a calma e a concentração. Sobretudo na defesa. Não dar espaços e aguentar as marcações. Este é um lance de um grande ponta-de-lança. Estava no sinto certo. Na hora certa. Parece que adivinhou o gol. É uma alteração, claramente, para dedicar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. E estão abertas as hostilidades no marcador da partida. Um gol perto do fim. E ambas as equipas com muitos minutos nas pernas. O fator físico vai condicionar muito o resultado final. Excelente intersecção. E consegue fazer o corte para longe. Mas tenta meter lá na frente. Continua a conquistar metros de relva com a bola nos pés. E agora só precisa jogar com o relógio. Deslizou para o corte. O lance limpo. Joga a rasteira para as costas dos defesas. E de volta para o meio. Grande classe neste corte na boca do rolo. É o apito para o final do jogo. Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa que manteve a concentração durante os 90 minutos. Fim do jogo. Leitura a fases desta partida. Quando uma equipa é segura a defender, tem sempre meio caminho andado para ganhar o jogo. Luiz, obrigado por ter estado aqui comigo esta tarde. Por hoje é tudo. O prazer foi todo meu, Pedro. Abre folha. Abre folha. O gramado líquido de filha. Amém. Amém. Amém.